Fala galerinha, beleza? XGigs na área trazendo mais um vídeo do canal MoreXbox. Beleza galera? Eu espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje vamos estar trazendo aqui os 5 jogos mais fáceis de Game Pass 2020, tá? Os jogos mais fáceis de Game Score, beleza galera? Bom, primeiro game aí ó, Survivor MoreX. Claro, trouxe um vídeo esses tempos atrás aí no canal, tá lá. Só seguir o tutorial galera, fácil. Fácil, 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 fácil. Segue o tutorial, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, tá? Você assiste lá, rapidinho já fez, acaba sem problema nenhum galera. Pode ficar tranquilo, jogo fácil. Bom, o segundo jogo aí é o Trax, The Train Set Game. Galera, bom, é um jogo, é um trenzinho de brinquedo, então você vai construindo os trilhos dele, né? Você vai fazendo os trilhos, passando por estações e pegando ali os passageiros. E aí tem as conquistas ali, só que tem um guia muito rápido do Makas Guard. Eu vou deixar aí também no comentário o link pra vocês entrarem e tá acessando lá o canal do Makas. Segue lá também ele, que ele é muito bom pra conquista, tá? Tem certinho lá o esquema pra fazer esse jogo rapidinho aí. Acho que questão no máximo de uma hora, 1000G, rápido e fácil, beleza galera? Bom galera, o outro jogo aí que eu venho trazendo é o Tacoma, tá? É um jogo que é conquista acumulativa. Não é um jogo chato, é um jogo bem legal. Todos esses jogos estão no Game Pass, então a galera que tem Game Pass aí, ó. São jogos pra fazer 5000 Game Score. Esse é o Tacoma, vou deixar o link também na descrição do Makas Guide, tá? Ele ensina a fazer certinho, sem preocupação nenhuma. Vai fazer fácil, vai conquistar 1000G. Tranquilaço, galera, beleza? É só seguir o guia dele aí, tá? Bom galera, o próximo jogo aí é o Wondersound. É um jogo, cara, que ele pode levar até 20 horas para finalizar. Mas se você usar os códigos do jogo, você pode pular pras fases que desbloqueiam só as conquistas, tá? E aí você fazer os objetivos, matar os chefões aí, dessa maneira você pode terminar o jogo em uma hora. Quer dizer, de 20 horas você teria que terminar aí o jogo pra estourar 1000G, você faz em uma hora. Existem códigos que você pula pras fases específicas que tem as conquistas. Também aí, vou deixar no link Makas Guide. Ele ensina tudo certinho lá, galera, sem problema nenhum. Vou deixar tudo esquematizado aí pra vocês, tá? Os links aí na descrição, pra vocês já ir direto pro guia dele lá, beleza? Bom galera, e por último, mas não menos importante, é o Subnautica, tá? Bom, esse jogo, galera, também vou deixar o link aí do Makas, tá? Você usa um código secreto do desenvolvedor que ele te dá os itens necessários pra terminar o jogo, tá? E assim, você pode entrar no modo God, né? Modo Deus, onde você não leva dano, e nem precisa lutar pra sobreviver. E nesse menu você pode ter pra lutar pras localidades necessárias, entendeu? Apesar de tudo isso, apenas desbloquear a conquista no final do jogo. Deve demorar mais ou menos uns 45 minutos. Quer dizer, você tem que terminar o jogo pra desbloquear as conquistas. Não tem jeito, sabe? De estourar a conquista, aí estoura a última, você sai fora do jogo. Não. Você vai ter que terminar o jogo pra as conquistas estourarem. Aí não tem jeito, tá? Vai ter que terminar o jogo, coisa e tal. Eu vou deixar o link aí do Makas também, é só entrar aí direto lá. Beleza, galera? Bom, o vídeo que eu trago hoje pra vocês é esse. Acho que semana que vem, ou nessa semana mesmo ainda, eu vou trazer o gameplay do Ghost Recon, Breakpoint, falar um pouco do jogo. E espero que vocês tenham gostado aí. Vídeo rapidinho, né? Nada de demora aí pra não ficar aquela coisa chata. Dá o like e se inscreve aí no canal aí pra ajudar a nossa galera aí do canal. Canal pequeno, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Morax Box. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.